Música 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 Inscreva-se no canal. Amém. 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 E eu te dou uma Estrela em Maílton e se senta uma festa milhônia, você o que é que faz? eu te devo embora de toda sua história, e eu te vou embora de toda a morte, e eu te dou uma aí, eu te dou uma! Você me mandou, eu te dou uma vez, eu te dou uma vez! eu te dou uma vez! quando eu te dou uma vez! eu te dou uma vez, eu te dou uma vez! eu te dou uma vez, Obrigado.